A gente vai conversar com a Maria Carolina Coutinho, a Caru, que é hoje a presidente da Sociedade de Queimaduras da Regional São Paulo. Ela também tem um trabalho importante na área de reconstrução mamária e mais outras coisas que ela vai contar para nós. E a gente queria saber, Caru, como é que está a sua rotina, como que está o enfrentamento? Eu queria que você nos contasse, sempre ouvimos falar que com a questão da falta do álcool gel, o álcool líquido voltou a ser muito utilizado. Então, a gente imagina que muitos acidentes estão acontecendo. A gente também queria que você nos explicasse como que é lidar com a redução dos leitos de queimados e esse conflito de você ter leitos de UTI vazios e leitos de queimados ocupados. como é que você está lidando com isso. E aí, ao longo da nossa conversa, o Zé Otávio vai fazer algum questionamento, Rodolfo, Maíra, a gente quer ouvir um pouco você. Vamos lá, a bola está com você, querido. Beleza. Olha, você sabe que ontem mesmo aconteceu um evento muito emblemático em relação a essa história da diminuição dos leitos, principalmente aqui na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, que é o que a regional toma conta e abrange, o local onde tem mais unidades é aqui na cidade de São Paulo, que são cinco no total. E duas delas estão no momento fechadas para dar suporte aos pacientes de Covid, que são a do HC e a do Hospital Geral de São Mateus. E aí, qual foi o principal problema na cidade? Só existe um hospital na cidade que trata de queimados pediátricos, que é o Hospital Tatuapé. É o único que tem leitos pediátricos. Os outros dois serviços, que são o Vila Penteado e a Unifesp, não atendem pediatria. E aí, ontem, a filha da funcionária de uma anestesista se queimou, aí derrubou, acidentes comuns que acontecem em casa, derrubou uma panela de água fervendo no rosto, pendurou no fogão e queimou aí a face, tudo escamou, tudo queimado. Está num hospital aqui em São Paulo e a criança não tinha para onde ser encaminhada. Estava aquela confusão. O que eu tenho feito para tentar ajudar, e as pessoas até me procuram bastante para isso, quem sabe que eu sou a presidenta regional e que eu me envolvo muito com esse tema, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os coordenadores das unidades de queimadores de São Paulo. Então, quando tem algum paciente que está com muita dificuldade de transferência, de transporte, a gente aciona todo mundo no grupo para agilizar um pouco. Esses casos geralmente são transferidos pela Central de Regulação do Estado, a CROSS. Mas como todo processo burocrático, às vezes as informações se perdem, demoram, e fica aquela encrenca para você conseguir transferir. Aí, a criança, que está ainda no hospital aqui em São Paulo, depois de umas duas horas de conversa, a gente conseguiu uma vaga para a criança em Sorocaba. Porque aqui em São Paulo, o Tatuapé está com todos os leitos de pediatria cheios. Sorocaba, em Limeira e em Marília, que é mais longe ainda. São quase seis horas de carro daqui de São Paulo. Aí, ficou acertado que a criança iria hoje para Sorocaba. E agora, 20 minutos antes da gente começar a nossa conversa aqui, o coordenador de Sorocaba me mandou uma mensagem dizendo que a criança não havia chegado. E a programação dela era para chegar às 13h30 no ambulatório para a internação. Aí, eu fui tentar entrar em contato, saber o que tinha acontecido. E o que aconteceu é mais esquisito ainda. O hospital de origem da criança não tem ambulância disponível, porque o hospital virou um covidário. E todas as ambulâncias estão lá só para a covid. Então, eles estão levando até 15 dias para disponibilizar uma ambulância para transporte. Por sorte, nesse hospital tem uma cirurgia plástica, que é uma colega que eu não conheço. E ela se comprometeu a passar visita na menina todos os dias. A criança tem um ano e meio. Até conseguir fazer a reabilitação aí. E me parece que a queimadura é uma queimadura de segundo grau superficial, pelas informações. Mas, você vê, o maior trabalho que você conseguiu é uma vaga. Na maior cidade do estado não tem nenhum leito disponível. E mesmo quando a gente conseguiu, não teve como mandar a criança para lá, porque não tem ambulância. Então, a situação para os queimados está muito complicada. Então, para você se queimar, você tem que pegar o covid-19 primeiro. Que daí você vai ter tudo. É, está bem isso mesmo. Porque lá na unidade que eu trabalho, que é em Campinas, está assim, sai um paciente e entra outro na unidade de queimados. Tem fila de pacientes se queimando. Grande parte, algumas histórias de pacientes se queimaram por conta do uso exagerado do álcool, com o intuito de tentar se desinfetar. Então, a pessoa pega e passa um monte de álcool, principalmente líquido no braço. Aí, molha a manga da blusa e vai esquentar um macarrão no fogão. Tem um paciente que aconteceu isso. Aí, pegou fogo na roupa, a paciente se queimou inteira, teve que fazer enxertos e tal. E também, na unidade que eu trabalho, não tem pediatria, mas as unidades que tem estão citando que não é só a questão do aumento da quantidade de gente usando álcool, mas o fato de que as crianças estando em casa, aumenta a estatística para a situação de férias, né? Porque tiveram que dispensar funcionários que ajudavam a cuidar e ficar de olho nas crianças. Os pais, às vezes, estão trabalhando em home office, não tem como ficar de olho. E aí, tem crianças aí fazendo traquinagens em casa e sofrendo acidentes com fogão, com produtos químicos e essas outras coisas todas que as crianças fazem. E vocês têm uma parceria com a prefeitura, com o governo? Eu vejo que queimados sempre teve muita campanha, teve a cartilha da Débora, teve algumas... No começo, se falou muito dessa preocupação com o álcool líquido, mas depois não se falou mais nada. Não sei se você consegue... O que aconteceu foi que o álcool líquido tinha sido proibido, eu não lembro exatamente o ano que isso aconteceu, mas por lobby de empresas, ele acabou voltando. Mas a gente sabe que essas proibições, elas são meio... Às vezes, no papel só, por exemplo. Todo mundo sabe que é proibido você comprar combustível em um posto. Se você tiver uma paniceca, você vai ter que chamar o guincho. Se o posto estiver meio quarteirão, não faz diferença. Só que a quantidade de gente que se queima porque pega etanol ou gasolina pra acender churrasqueiro e fogueira em casa, aí você pega e pergunta, escuta, mas onde você arrumou isso? Aí a pessoa fala, eu fui lá no posto e comprei. Mas quando eu tive uma paniceca, eu tive que chamar o guincho, né? O cliente também quis me vender. Então, a verdade é que sempre tem lugar que vende. As pessoas conseguem esses produtos, por mais que você proíba. E qual é a recomendação pras famílias? Assim, só pra ficar registrado. Eu sei que a gente sabe, né? Estamos entre médicos, mas pra ficar mensagem, o que você recomenda? A principal recomendação é, estando em casa, use sabão e água. Não tem porquê ter um monte de álcool disponível, principalmente se você não tiver nenhum paciente com covid dentro da sua casa. Porque pra que você vai ficar desinfetando a casa sem ter ninguém doente dentro? Claro que você tem uma pessoa da família que tá com covid, e às vezes a pessoa tá lá isolada num cômodo e tudo mais, mas aí você pode se preocupar um pouco mais com isso. Fora isso, água e sabão é suficiente e pra quem ficar muito neurótico, usar água sanitária, que não é inflamável, pelo menos, né? Porque as pessoas acabam deixando no vidro de álcool em todo lugar e ninguém presta atenção. Vira automático, você acaba se limpando e aumenta o risco, vai ter uma... E aonde estão os casos? Porque a gente tá pensando isso em relação aos tumores, a todas as outras doenças que não estão se internando. O queimados sempre foi uma especialidade com carência de leitos. E agora? Agora tá pior. Agora tá pior. Agora a gente tem chegado casos bem mais tardios, porque é quando arruma vaga. Alguns casos... Eu trabalho também num outro hospital do SUS, que é o Heliópolis, que é um hospital estadual, né? E casos de queimaduras menores, a gente acabou tratando lá mesmo. Porque a gente sabia que não ia dar pra transferir. Então, como lá tem uma equipe de cirurgião plástica, tem residência e tudo mais, a gente deixou o paciente lá e conseguimos tratar foram dois, três casos desde que começou a quarentena que a gente não tentou transferir. E eu acho que o que tá acontecendo é que eles estão recebendo um tratamento meio mais ou menos, né? Assim, o que dá. Dependendo de onde ele estiver, não tem nem cirurgião às vezes, quanto mais é cirurgião plástico, né? Pra ver. E você que eu sei que tem múltiplas funções, e o seu braço de reconstrução mamária, como tá essa parte da sua vida ou os seus outros trabalhos, seu consultório, seus outros empregos, como que tá a sua rotina? A rotina tá bem parada, né? O meu consultório coincidiu que eu tava mudando de consultório, comprei uma sala e tava reformando, então eu não consegui iniciar os atendimentos lá ainda, tô finalizando questões de reforma, licenças, que também ficou tudo meio lentificado por conta da quarentena, né? Então, realmente, eu não tô atendendo ninguém no consultório. No Heliópolis, tanto quanto quase todos os hospitais públicos, só estão atendendo casos de urgência. E pra plástica, ficam só tratamentos de feridas por pressão, feridas traumáticas, queimaduras, e alguns tumores, a gente tá dando algum tipo de prioridade. Por exemplo, um caso vai ser operado semana que vem, que é um tumor de pele, um espino celular no dorso da mão, que já tá com comprometimento de tendão. Tá crescendo rápido, nesse caso não dá pra ficar esperando muito, né? Então, a gente vai fazer a cirurgia e fazer a reconstrução. Mas os próprios pacientes, se eles podem, eles acabam querendo postergar. Porque ficam com medo. E na mama, e os cânceres de mama, como que tá essa parte? Porque tem muita reconstrução imediata ou as reconstruções passaram a tardias? Não. As cirurgias das neoplasias têm mantido a rotina, né? Então, as reconstruções imediatas, teoricamente, também estariam mantidas. Porém, as pacientes estão tendo que assinar o termo, sabendo que, dizendo que elas estão ciências de que vai aumentar o tempo cirúrgico, que pode aumentar o tempo de internação, que tem um risco maior por conta do tempo, né, de permanência hospitalar aí do COVID. Então, o que tá acontecendo em geral é que quem pode, tá deixando pra reconstruir tardiamente. Por exemplo, uma coisa que a gente costuma fazer com bastante frequência, que é a colocação de expansor, tem tido pouquíssimo. E a maior parte das cirurgias de maior porte são pra reconstrução de parede torácica, em vez de reconstrução de mama. Aqueles casos de câncer de mama bem avançados, que você tem que fazer um fechamento da parede, né? E aí, esses casos têm tido bastante, né? Que são aqueles casos que também não daria pra postergar. Mas, eu conversei ontem com os colegas da equipe de mastologia e eles me disseram que, no começo, eles tinham bastante casos e que agora começou a diminuir porque as triagens no posto de saúde, dos lugares onde encaminhavam os pacientes com câncer, estão paradas. Então, acaba que tá começando a diminuir o número de pessoas que eles têm aguardando cirurgia. Isso só vai se normalizar quando as UBSs, essas coisas, voltarem a funcionar normalmente. E nos serviços que você trabalha, eles têm uma previsão de quando as eletivas vão começar a ter um ritmo mais forte ou quando os leitos de queimados vão voltar? Existe uma... Os leitos de queimados ainda não têm previsão nenhuma. Os outros serviços, a previsão é de que, em julho, no mês 7, a gente retome os nossos ambulatórios, que, por enquanto, estão só pra curativos e casos pra reconstruções imediatas e esses casos que não dá pra postergar. E que, em agosto, a gente retome a atividade de cirurgias eletivas normalmente. Mas, assim, sempre tenho fé de que a gente vai conseguir um pouco antes, né? Se Deus quiser, porque a gente teve que se marcar tanta gente que eu falo com a equipe toda que este ano está um ano perdido, né? Porque o segundo semestre vai ser só pra gente tentar realocar as pessoas que a gente não conseguiu tratar agora no primeiro. Então, a gente não vai conseguir... Pode falar, desculpa. Fala, fala, fala. Desculpa. Não, não. É que a gente não vai conseguir marcar mais nada. Qualquer paciente que chegue esse ano vai ser pro ano que vem com certeza, a não ser que seja um caso mais urgente. É, isso daí a gente observa. Agora, o Caru, eu queria fazer uma pergunta pra você o seguinte, mas, saindo um pouco agora do Covid, saindo também da parte tua de queimados, mas entrando como presidente da Regional da Sociedade de Queimadura. Como é que você vê a visão governamental em relação a... Nós vamos entrar agora em julho, provavelmente a tua entrevista deve estar rolando em julho já, né? Ou no início de julho ou no finalzinho de maio, começo de julho. Então, vai cair bem no mês do julho-laranja, que é a... Junho. Junho, desculpa. Junho-laranja, que é o... É, mesmo. Que é o mês de prevenção de queimaduras, sim. Queimaduras, então. Como é que você vê a ação governamental em relação às queimaduras hoje em dia? Você acha que o governo apoia? Aonde você acha que é o ponto crítico? E a segunda pergunta que eu iria fazer para você é em relação à visão da criança queimada, né? Do aspecto de vista social, a gente tem a inclusão do indivíduo que é deficiente mental, você tem a inclusão do indivíduo que é deficiente físico, mas a inclusão da criança queimada é uma coisa que a gente pouco escuta falar. Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho... O negócio é o seguinte, em relação ao apoio do governo, está melhorando muito, inclusive, teve há pouco tempo, agora foi no final do ano passado, uma reunião na Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, com várias autoridades, deputado, para tentar primeiro regulamentar como dia mundial de prevenção da climadura, o dia 6 de junho, e dar um pouco mais de apoio em relação à campanha de prevenção. A gente sabe que hoje em dia a maior parte das campanhas de prevenção, apesar de muitos municípios ter apoio das autoridades políticas, são feitos através de ONGs, de ONGs que têm, inclusive, programas muito bons, programas que vão dar aulas lúdicas em escolas municipais, levam atores, palhaços, para poder ensinar as crianças que são as maiores vítimas de queimaduras, apesar de ter um monte de adultos aí queimando com churrasqueira, com álcool, as crianças ainda são as principais vítimas. e inclusive eu estou tentando junto com a doutora Elaine Tacla, que é uma colega nossa aí, que é a coordenadora do serviço do Vila Penteado, ela é presidente da Liga de Queimaduras, que na verdade é uma frente mesmo para tentar envolver mais a política nesse assunto, nessa questão. A gente está tentando o máximo possível iluminar os principais monumentos de São Paulo de Laranja em Junho, do mesmo modo que acontece em Outubro, no Outubro Rosa, então iluminar de repente o Monumento dos Bandeirantes, o que for possível. E em relação à criança queimada, você tem toda a razão, as crianças queimadas não têm nenhum tipo de projeto de inclusão, e são crianças que sofrem muito bullying, são muito afastadas e o que tem, o que a Sociedade Brasileira de Queimaduras Nacional tem feito nos últimos anos está melhorando muito e a gente tem visto uma melhora importantíssima na autoaceitação das crianças, é o Camp Samba, não sei se você ouviu falar, que é um projeto do Luiz Felipe Ivana. É muito bacana, na verdade esse projeto ele começou nos Estados Unidos há alguns anos Esqueci o nome em inglês, já vou lembrar. É um advogado que participou dos processos das pessoas que se queimaram no 11 de setembro e aí ele viu que muitas pessoas ficaram muito ricas e muito infelizes por causa do acidente, então ele fez esse acampamento para as crianças e é acampamento igual ao acampamento de férias de crianças, então eles recebem durante um período geralmente de quatro dias uma quantidade de crianças todas vítimas de queimaduras, a gente gosta de falar as crianças sobreviventes de queimaduras, para que as crianças possam interagir entre elas e interagir também vão muitos dos cuidadores, então fonodiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, vão como voluntários para cuidar e interagir com as crianças e tem alguns também alguns eventos mais não só lúdicos, mas também para ensinar mesmo, para que as crianças comecem a se aceitar e muitas delas no primeiro dia estão completamente quietas, se soltam de uma tal maneira e a gente escuta o feedback delas dizendo assim, aqui a gente pode ser a gente mesmo e todo mundo aqui é queimado, a gente não tem medo de colocar um short maior, sabe, mas assim, o bacana é que assim, aquele momento de quatro dias e eu participei dos três anos que já tiveram, esse seria o quarto, ia ser agora em junho, né, e agora a gente não tem previsão de quando vai ser, aqui em São Paulo é feito no NR que é em Sapucaí e Mirim, nosso recanto, é um acampamento sensacional que são super parceiros, todo, ninguém paga nada, né, é feito com dinheiro de doações e trabalho voluntário e muitas das crianças, inclusive já são veteranas, foram dois ou três anos no acampamento, você vê que depois que elas saem do acampamento elas se modificam, elas continuam com todas as cicatrizes, porém uma delas retomou a aula de ginástica olímpica que ela não fazia porque ela tinha ter ganho de ficar com colar, porque ela tem a área doadora a cicatriz exposta, outra criança que teve que mudar de escola que chamava ela de Fred Kruger, imagina, aí consegue se defender melhor, sabe, assim, que realmente tem crianças que ficam muito, muito sequeladas, né, mas a gente tem de alguma forma que ensinar as crianças a conseguir conviver com as diferenças delas, né, que assim, todo mundo tem seus problemas, o problema é que o problema delas é mais visível do que os outros, na verdade, a única diferença é isso, mas de qualquer forma são ONGs, né, tratando do assunto, a gente não tem nenhum programa governamental voltado exclusivamente para crianças reabilitadas, nem para adultos, né, mas para criança não tem nada mesmo. É porque isso é muito importante, né, porque a quantidade de crianças que seriam reabilitadas ou reinseridas no meio social é tão importante o quanto, porque a criança é um ser que vai produzir igual a qualquer outro ser, porque ela, por fora, ela pode ter uma cicatriz, mas por dentro, ela não tem nenhuma alteração, ela não tem nenhuma modificação, como, por exemplo, uma criança com deficiência mental ou etc. Nada, pois é, eu acho muito legal, perder um dedo ou alguma coisa assim, mas assim, a maioria está apta para qualquer coisa, tem muitos exercícios, esportes, atividades esportivas no acampamento, tem até uma menina que anda de cadeira de rodas, porque ela tem os pés com uma deformidade contra a queimadura, mas aí ela foi até no pula-pula, sabe, cama elástica, então é um pessoal muito entusiasmado, assim, tem um caso, teve um caso que na Nicarágua, se não me engano, houve um incêndio ou no México, agora me foge a ideia, e uma moça se queimou o corpo inteiro e ela foi para os Estados Unidos, foi tratar no Hospital Schreiner lá nos Estados Unidos e observaram que ela cantava muito bem, ela cantava, e essa moça foi inscrita, você sabe do caso? Ela foi inscrita na American Song lá, tipo, Viva a Voz Brasil ou desses programas de música e ganhou! E hoje ela produz disco, ela tem uma voz maravilhosa, eu vou lembrar o nome, eu fico devendo para vocês, mas eu acho essa reinserção muito grande, né? A Regional de São Paulo, ela trabalha com o que em relação aqui em São Paulo? Quais são os momentos que a Regional hoje está? Na verdade, a gente faz, a gente participou muito nos últimos anos dos workshops do congresso e da jornada, porque faz três anos que o formato do congresso de queimaduras mudou, então agora tem tido uma parte mais prática, por exemplo, tem oficina de órteses para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, teve dois anos oficina de laser, peeling e microagulhamento para tratamento de sequelas, então a gente está inserindo aí uma questão um pouco mais prática mesmo nos congressos, mais ou menos do mesmo jeito do congresso de cirurgia plástica, ampliar um pouco, é que como a SBQ é multiprofissional, então a gente tem enfermeiros, fisioterapeutas, todas as especialidades que cuidam dos queimados, precisam ser assim, precisa ser assim, não dá para ser só de médico, não tem como, a queimadura é multifuncional, é impossível. Completamente, não dá, tem coisa que se você não tiver uma terapia ocupacional boa, você não consegue reabilitar, uma mão, o pescoço, tem coisas que são assim, o médico não consegue fazer, mesmo se tiver boa vontade. E aqui em São Paulo, junho geralmente é o mês que a gente mais trabalha por causa das questões de prevenção e cada ano a gente escolhe um tema para abordar um pouco mais em questão de prevenção, de campanha. Então, o ano passado o que a gente fez foi de novo uma distribuição dos gibis do Maurício de Souza, não sei se você já ouviu falar que o Maurício de Souza fez aquele gibi mostrando a Mônica, o Cascão, o Cebolinha. É, o grande parceiro, o grande parceiro. Ele é ótimo, ele fez e ele na verdade doou os direitos autorais, é a única coisa que a gente tem que fazer na gráfica dele. Só que teve um ano que a Smith & F mandou produzir tantos que eu tenho ainda um monte de gibis que estão aqui na minha casa, porque o problema da região de São Paulo é que a gente não tem escritório, então cada um guarda uma parte das coisas. Eu tenho aqui na minha casa os gibis, eu tenho coisas do Campo Samba, lá das crianças, então a gente se envolve em tanta coisa que eu tenho um quarto de catarecos aqui que eu vou guardando porque eu sei que foi o ano seguinte, a gente vai precisar. O ano passado, em junho, a gente teve uma coisa que esse ano não vai dar para fazer, teve o envolvimento de várias unidades para fazer prevenção com as crianças, então foram os doutores da alegria, entregar os gibis, explicar, outra unidade que foi em Bauru, eles contrataram os palhaços que foram lá também, então é esse tipo de ação, bem voltada para o público infantil. Esse ano, a gente decidiu fazer e estamos em produção, uma coisa, como não ia dar certo os gibis, porque ninguém está chegando perto de ninguém, não tem a menor condição de fazer esse tipo de evento, a gente decidiu fazer vídeos que eram para ser vídeos melhor produzidos profissionalmente, mas no final das contas a gente vai ter que fazer um esquema meio caseiro mesmo, ensinando as pessoas o modo adequado de acender churrasqueiras. Então, por que isso? Porque em São Paulo é uma coisa impressionante a quantidade de gente que se queima durante o acendimento de churrasqueira, é muito mais do que qualquer outro método de queimadura, principalmente em Campinas, onde eu trabalho que é interior. Então, eu falei, as pessoas, aí eu sempre pergunto, mas como? Como? Você está acendendo com o quê? Ah, coitada, não se arrumou. A pessoa geralmente está, quando a brasa está apagando, a pessoa vai lá e joga algum combustível em cima, mas assim, as pessoas morrem por causa disso, é uma coisa muito séria, muito grave. Então, eu que nem sei acender churrasqueira direito, estou fazendo uns vídeos aí mostrando não só os jeitos mais modernos, com álcool sólido, com aqueles fósforos compridos e tal, mas também os jeitos mais tupiniquim, caseiros, de assim, deixar churrasqueira com aquele rabo quente, aquela resistência de colocar na água, sabe, qualquer jornal, papel higiênico, para deixar claro que não é necessário a gente usar álcool líquido, nenhum outro tipo de combustível perigoso. Essa é a nossa campanha desse ano, que a gente quer veicular aí no YouTube, Instagram, tudo agora do mês de junho para frente, não vai ser só no mês de junho. Nossa, maravilhoso, Karu. E é incrível uma coisa tão óbvia, que é a churrasqueira que acompanha as pessoas a vida inteira e mesmo assim os acidentes continuam se repetindo. Toda semana, toda semana. Nossa senhora. Um monte de gente, é assustador, você fala, não é possível, de outro é, mais um, mais um. Karu, agora conta um pouquinho para a gente, que a gente tem mais alguns minutinhos de reunião. A gente queria que você desse uma mensagem para o jovem cirurgião plástico, o cara que entrou no mercado há pouco tempo, como você contasse um pouco da sua história, como que você foi parar no queimados, se foi uma paixão desde o começo, se foram oportunidades que foram surgindo. então deixar uma mensagem para as pessoas que foram surpreendidas com essa pandemia, que o mundo não acabou e que, se Deus quiser, nos anos... Vai dar para o pessoal se reerguer, né? É. Então, a questão das queimaduras foi uma paixão desde o início, na verdade, eu escolhi fazer plástica porque eu me apaixonei enlouquecidamente por queimaduras no quarto ano de medicina. Foi um negócio meio abrupto, assim. E quando eu estava na residência de plástica, aí eu me envolvi com reconstrução mamária e eu brinco de que o meu coração se divide igualmente em dois, né? Metade das queimaduras e metade da reconstrução de mama. Então, hoje em dia, são as coisas com as quais eu mais gosto de trabalhar. Eu acho que, para quem está começando agora, como eram áreas que já me interessavam desde o começo, quando eu acabei a residência, eu meio que já estava meio encaminhada para essas duas áreas, né? Fui fazer estágio lá no Pérola, onde no final acabei ficando como assistente, que foi um estágio que eu indico para muita gente porque é muito interessante, né? Para melhorar não só técnicas de reconstrução, mas técnicas de mamoplastia, tratamento com as pacientes oncológicas e tudo mais. Mas, o que eu tenho visto e os coitados dos residentes lá do nosso serviço também tinham acabado de passar na prova de título e não conseguiram nem fazer uma festa de despedida direito, né? Eles têm, às vezes, entrado em contato comigo, porque, para que eles estão sendo chamados? para tratar feridas, traumas e essas questões oncológicas. Então, fratura exposta, essas coisas, então, é um assunto que nunca deve, nunca pode ser deixado de lado. Eu acho que é muito interessante esse posicionamento da SPCP, de querer mesmo que as residências sejam 70% de reconstrutora. Para que as pessoas não fiquem só dando ênfase para essa questão estética, que, óbvio, é super interessante, é bastante gratificante também, e todo mundo sabe que dá mais dinheiro, status, mas que, no fundo, se você não souber, um bom cirurgião reconstrutor vai saber fazer estética, mas o inverso não é verdade. Então, para que as pessoas, assim, tenham em mente que precisa dar uma ampliada em todo o conhecimento, principalmente técnico, para tudo, não falar, olha, eu só sei fazer nariz, nunca mais vou fazer mais nada na vida, é só isso. Agora que ninguém está operando o nariz, dá mais o nariz, vai fazer o quê? A pessoa morre de fome, tem que demitir todo mundo, é por isso que a gente não pode ser super especialista e nem virar, ficar só focado em uma frente, eu sou a favor de a gente colocar os nossos conhecimentos, o nosso trabalho à disposição de todos os pacientes que precisam, inclusive pacientes do SUS, que são os que precisam mais, coitados, em geral. Não, com certeza, eu acho que essa questão, a gente teve muita orientação para ter foco, para ser ultra especializado numa área só e a gente aprendeu com a pandemia, com a crise, que as pessoas que tinham uma abrangência maior de atividade, eles se saíram muito melhor na crise. Se viram mais, né? Se viram bem melhor. Aí eu queria agradecer a Maria Carolina Coutinho, presidente da Regional São Paulo da Sociedade de Queimaduras, o doutor José Otávio, meu secretário, o Rodolfo Lobato, a Maira Escapolã por terem participado dessa conversa. A gente vai ter uns minutinhos logo que terminar a gravação, mas, Caru, muito obrigado por dispôr do seu tempo, a gente aprendeu muito com você, a gente, a Regional São Paulo fica à sua disposição para ajudar na campanha de junho ou de outras campanhas que, porventura, vocês precisem do nosso apoio. Nós estamos com as portas abertas. e aí a